Hora de Lovit por aqui, quando a gente fala em Lovit, a gente já pensa naquela casa linda, charmosa, que a gente adora ficar, não é? Porque a Lovit tem tudo, gente, pra isso. E aqui eu apresento pra vocês, em primeiríssima mão, esse cantinho aqui que tá com saldos de 10 reais. Vocês ouviram bem, 10 reais, preço máximo 60 reais. E vou contar um segredo pra vocês, quando acontece isso, eu sempre me atiro em coisas maravilhosas. E a gente vai dar uma voltinha por aqui hoje, pra vocês verem tudo que a Lovit tem pra casa, pra nossa casa de praia, porque tem muita coisa pra casa de praia, como, por exemplo, esses vidros aqui lindos, com cortiça, velas arugatizadoras. Isso aqui, gente, eu achei bárbaro, porque pandemia de volta, né? Olhem aqui pra gente deixar na entrada de casa o álcool bem identificado, bonitinho, né? Todos esses charmes pra casa que fazem toda a diferença. A loja é toda setorizada por cores. Então, aqui nós temos o amarelo, o rosa, o tifa. Então, fica mais fácil pra gente poder achar as coisas. Esse móvel aqui é um móvel que eu tô só apaixonada também aqui na Lovit, achei ele uma graça. A Lovit tem esses pequenos móveis. Olhem aqui. Isso aqui não é lindo. Azul e branco, que a gente ama. E eu vou levar vocês aqui, ó, pra algumas sugestões pra casa de praia. Olha que lindo isso aqui. Pra gente deixar quando vai receber alguém, em casa, na rua, com frutas, ou pra agrupar copos, pratos, de ferro e madeira, que é maravilhoso. Essa suqueira aqui também, eu fiquei apaixonada. E olhando a suqueira, a gente já baixa pra esses copos aqui, que estão incríveis e que tem conjunto com a jarra. Olha aqui, ó. Vem mais pra cá. Vai ver a louça de bambu pra praia, tabuinhas diferentes. Gente, enfim, tudo aquilo que dá um charme a mais. E de quebra, ó. Olha aqui. Ó, tem muitas almofadas coloridas também. E você, esse cabide aqui não é um charme. Gente, e aqui, ó, tem esse café maravilhoso, com uma área externa. A comidinha é perfeita. E esse local aqui, ele sempre é, tá disponível pra reservar pra pequenos eventos, como formaturas, ou até casamentos. Tudo acontece por aqui. A Lobd fica na Marilã, com a esquina, com a 24 de outubro. E nós queremos você aqui.